E aí, hoje é que é um urlão, é verdade, eu sei que a gente quer dar de um bicho, não mas tem que ir até... Sabe, a minha mãe falou que sabão em pó funciona. Sabão em pó, né? Ela falou que sabão em pó não precisa de hidromassagem, você bate um pouco e funciona. Gente, o tamanho que eu acho que é menos agressivo que eu só tenho. Vocês querem que eu tenha, não importa, vocês querem que eu tenha uma maquiagem acabada? É ótimo, 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 é ótimo. Minutos já passaram, eu ia pegar uma doutora, eu ia pegar uma doutora. Agora? Passa. Passa. Ha, 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 ha. Uma doutora. Não, mas é um baranguinho. A gente é doente. A gente é amador. A gente é amador. O gordo, idiota, berga! A gente é amador. 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 A gente é amador.